Eu era apenas seu, nada demais Chorava enquanto meu coração me escondia E ia seguindo os teus sinais Você era assim, tão especial Me olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez Um que vale mais que dois Ou três Vim que era amor Quando te achei em mim Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações De dois corações Um só se fez O que vale mais que dois Ou três O que vale mais que dois 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 Eu vou seguir no matter how far Your life is a movie Oh, you're the best part Oh, you're the best part Oh, best part Is this sunlight And those brown eyes You're the one that I desire When we wake up And then we make love It makes me feel so nice You're my water when I'm stuck in the desert You're the talent all I take when my head hurts You're the sunshine of my life You're the best part Amém.